Olá, coleguinha! Temos aqui mais uma questãozinha, que é a seguinte. Determine o valor de log de 5 na base 3 vezes log de 27 na base 25. Para resolvermos esta questãozinha, iremos utilizar a propriedade de mudança de base. Certo? Onde iremos passar para a base 5. Olha só. Log de 5 na base 3 vezes log de 27 na base 25. É igual a log de 5 na base 5 sobre log de 3 na base 5. Vezes log de 27 na base 5 sobre log de 25 na base 5. Tranquilo? Bom, tenho aqui log de 5 na base 5. Quando o logaritmano é igual à base do logaritmo, o logaritmo é igual a 1. Então, 1 sobre log de 3 na base 5 vezes log de 27. 27, eu posso escrever como seno 3 elevado a 3 na base 5 sobre log de 25. 25, eu posso escrever como seno 5 elevado a 2 na base 5. Então, 1 sobre log de 3 na base 5 vezes... Então, 1 sobre log de 3 na base 5 vezes... Eu pego o expoente dessa potência e jogo para a frente do logaritmo, ficando 3 vezes log de 3 na base 5. Aqui também, log de 5 elevado a 2 na base 5. Pego o 2 e coloco na frente do logaritmo. 2 vezes log de 5 na base 5. 1 sobre log de 3 na base 5 vezes... 3 vezes log de 3 na base 5. 2 vezes log de 3 na base 5. 2 vezes log de 5 na base 5. O logaritmano é igual à base do logaritmo. Então, o logaritmo é igual a 1. Aqui, eu posso cortar log de 3 na base 5 com log de 3 na base 5. 3 vezes log de 5 na base 5. 3 vezes log de log de 5 na base 5 é igual a 3 sobre 2. Tranquilo? É isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Valeu e até a próxima!